Em um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, surgem novos caminhos. Ideal para quem busca conforto, praticidade, valorização e qualidade de vida. A transformação que sua vida merece. Um bairro novo, uma nova Lapa. Ruas planas e arborizadas, infraestrutura e acessos. O desenvolvimento imobiliário que irá transformar a cidade e a sua vida. Bem-vindo ao Boulevard Lapa, um projeto com a qualidade MAC. Pensado em cada detalhe, uma oportunidade única para quem deseja charme e sofisticação, aliado ao melhor custo-benefício da região. MAC. Você merece mais. Você merece um MAC.